Olá, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula 6, o tema probabilidade. Mas o que é probabilidade? Você já se fez essas perguntas? Você está lá jogando uma partida, não sei, e de repente você pensa, será que eu tenho chance de vencer esse jogo? Ou seja, talvez você está lá jogando, não sei, um truco com seus primos, seus amigos, e você observa as cartas que você tem. Existe alguma chance de eu vencer essa partida? Ou ainda, não sei, você pensa lá na tabela do Brasileirão, que infelizmente está parado por enquanto. Será que meu time tem chance de ser campeão esse ano, essa temporada? Ou você pensa, será que o Palmeiras tem chance de ganhar o Mundial algum dia? Quem sabe? Olha esse exemplo aqui, você está vendo um garotinho, vendo uma chuva, só que olha a previsão do tempo. Está falando aqui, que não choveria. Aí ele comenta, Mas a previsão do tempo, diz que não, não disse que iria chover. Por quê? A previsão do tempo, ela é uma previsão. Ela não diz com exatidão o que vai acontecer ou não. Então, ela te determina, ela determina o que é mais provável de acontecer. Então, o que ela faz? Observa as nuvens, como é que elas estão, o clima, a estação, e calcula, para alguns modelos matemáticos, se é provável, se há chance de chover, se há chance de ficar só o dia inteiro ou não. Muitos eventos têm mais ou menos chance de ocorrer. Se você olhar para o céu e você não ver nenhuma nuvem, você pensa, para que eu vou levar a guarda-chuva? Qual a chance de chover hoje? Quase nenhuma. Então, esse estudo da chance de um evento ocorrer, é o que chamamos de probabilidade. Na prática, pensa num dado de seis faces. Tá, vou jogar uma vez só. Existe a chance do número voltado para cima ser o três. Lembra, um dado de seis faces é numerado de um a seis. Pode sair o três? Pode. É certeza que vai sair o três? Não. A chance de sair o número par de um a seis tem algum par? Temos dois, o quatro e o seis. Então, tem três resultados que eu quero que saiam. Então, há a chance de sair par? Sim, há a chance. Agora, uma perguntinha para vocês. o que tem mais chance de acontecer? Sai o par ou saiu o três? Uma maneira de vocês saberem é o que tem em maior quantidade. Números pares. tem o três resultados que eu quero. Três são então é mais possível mais provável que saia par do que saia três. Só que isso não quer dizer que vai sair um par lá. Pode sair o três ou pode não sair nem par nem o três. A chance do resultado ser um número menor que sete. Bom, menor que sete são um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que por sinal são todos os resultados possíveis num dado de seis fáceis. Portanto, há chance do resultado ser menor que sete? Sim, há chance. É certeza que o resultado vai ser menor que sete? Sim. qualquer resultado que sai ali vai ser menor que sete. Joguei o dado, saiu cinco. Menor que sete, ok? Seis menor que sete. Quatro, três, todos são menores que sete. a chance do resultado ser o número sete. Bom, vamos relembrar. Um dado de seis fáceis, ele é numerado de um a seis. O número sete está incluso? Não. de um a seis. Sete vem depois. Portanto, num dado de seis fáceis, é impossível o resultado ser o número sete. Bom, observem essa roleta. Ela tem separada. Ela foi separada em quatro partes, iguais, três, azul, uma, amarela. Bom, se eu girar esse ponteiro, qual a cor mais provável de se obter? Observem. que há uma maior chance aqui, uma maior superfície azul do que amarela. Portanto, há mais chance do ponteiro parar no azul do que no amarelo. Tá, isso quer dizer que sempre vai parar no azul? não. Isso significa que tem mais chances de parar no azul. Se eu rodar quatro vezes, vai sair três azul e um amarelo? talvez sim, talvez não. O que que isso significa? Pode, posso rodar quatro vezes, sai tudo azul, posso rodar, sair amarelo três vezes seguidas, posso rodar dez vezes e sair tudo azul, pode acontecer qualquer um desses casos. O que que é a probabilidade? É a maior chance de algo acontecer. Agora, se eu dividir no meio, duas amarelas, duas azuis, qual seria mais provável? como eu vou tentar dividir no meio, tenho a mesma chance, tanto para azul, quanto para amarelo. Se as quatro partes fossem cada uma de uma cor, nenhuma das cores teria mais chance. Seria a mesma probabilidade para cada uma. Então, que vamos retomar o que a gente entendeu ou aprendeu hoje. A probabilidade de algo acontecer pode ser impossível, possível ou certo. Impossível. não importa o que eu faça, nunca vai acontecer. Exemplo, no dado de seis faces, saiu sete. Impossível. Possível. Ainda no dado de seis faces. Se eu jogar uma vez, saiu o número quatro. outro. É possível, mas não é certeza que vai acontecer. Um evento certo, certeza que vai acontecer. Nessa roleta, se todos fossem azuis, qual a chance de sair azul? Óbvio que vai sair azul. O objeto que aparecer em maior quantidade, sempre é mais provável de se obter aleatoriamente. Num dado de seis faces, há mais chance de sair par do que sair o número um. Objetos em quantidades iguais têm a mesma probabilidade de se obter. Então, essa é a nossa aula de hoje. Sobre probabilidade, tenham um bom estudo em casa e até a próxima.